Eu volto a conversar com Lourival Santana, nosso analista de Internacional. Lourival, é peça-chave para a gente entender esse debate de ontem, claro, essa margem de erro, a pesquisa, mas é claro, o posicionamento dos candidatos nos diferentes temas que foram trazidos lá, imigração, saúde, aborto, mas diferentemente do primeiro debate, não foi fácil para o Trump usar a estratégia dele, a estratégia que ele tanto usa de impor a sua verborragia, a sua fala, muitas vezes as suas grosserias, frente a outro candidato. Isso rendeu a ele cinco minutos a mais de tempo do que a Harris, mas esse tempo não foi bem aproveitado em termos qualitativos. O Trump perdeu o que os americanos chamam de a land of opportunity, a terra da oportunidade, que seria ele explorar os problemas econômicos que os americanos vivem. Ele fez referência a essa questão, mas ele não fez assim com empatia, e não explorou, não se alongou, não voltou a esse tema várias vezes. E esse era o grande trunfo que ele tinha nesse debate. Tanto que você vê que depois de assistir o debate, ainda assim, muitos eleitores ainda não se decidem pela Harris, mesmo acreditando que ela teve um desempenho melhor. Por quê? Porque eles voltam para a vida deles, em que encontram os problemas de preços altos, de queda no poder de compra. Então, eles preferem esperar que haja resultados melhores na economia, ou não, para finalmente se decidir. Mas é nesse sentido que o Trump não foi bem, no sentido de que ele poderia, ele tinha um potencial muito grande. Ele é o candidato da mudança, ele é o candidato da oposição, num país em que existe um descontentamento com a situação econômica. Ele não soube explorar isso, ficou muito apegado a algumas ideias-força que ele levou, tipo a questão da imigração e a questão dos militares, do Afeganistão, da retirada do Afeganistão. Tentou se apresentar como aquele que protege melhor os Estados Unidos, que resolve as questões das guerras. A questão do petróleo, falou bastante sobre o petróleo, contra a transição energética e tal. Mas, poxa, a economia, segundo as pesquisas, é a questão que mais preocupa os americanos. Então, foi aí que ele se perdeu um pouco. Na questão da forma, eu vi um equilíbrio quando eu consigo me colocar no lugar dos republicanos, dos democratas e dos moderados. Eu acho que na forma o Trump foi o Trump, e a Kamala Harris foi a Kamala Harris. Então, não foi surpreendente o desempenho de cada um. Ela é uma promotora, uma ex-senadora, uma procuradora, que sabe prosecute the case, sabe defender as posições dela, atacar o adversário no tribunal. Passou a vida inteira fazendo isso. Isso é um treinamento muito valioso para uma situação de debate. E o Trump tem um grande domínio sobre a televisão. Então, nesse sentido, acho que a Harris superou as expectativas de quem não a conhecia, achava que ela podia se intimidar. Ela até começou um pouco nervosa no debate, mas depois ela ficou tranquila e ganhou bastante domínio da performance dela. Ela pode ter começado nervosa o debate, mas partiu dela a iniciativa de ir até o púlpito dele assim que eles entraram no estúdio e apertaram a mão de Trump. Ali, eu acho que foi um golaço que ela marcou e já deu uma primeira tremida no candidato republicano. Mas você destacou bem, Lourival, essas pesquisas, os números mostrados nessa pesquisa feita pela CNN mostram que o debate não teve uma influência muito grande, não mudou muito o ponteirinho lá das pesquisas. Mas eu te pergunto se até novembro isso pode acontecer, claro, especialmente entre os indecisos. Sim, depende e acho que esse dado da CNN, da pesquisa da CNN é super importante para mostrar que realmente os eleitores, eles estão muito mais ligados em saber quem pode melhorar a vida deles, o que é bastante razoável, né, Marcos? Há uma certa racionalidade nisso, né. Esses eleitores indecisos, naturalmente, que são uma franja pequena, porém decisiva, do eleitorado, né, sobretudo nos estados pêndulo, nos estados em que a margem das pesquisas cai abaixo da margem de erro. A diferença entre os dois candidatos está abaixo de três pontos percentuais. Esse é o critério para chamar de estados pêndulo, né, e também um histórico recente de flutuar entre democratas e republicanos. São sete estados. Então, nesse sentido, os americanos ainda estão indecisos, exatamente porque a indecisão não é em torno de quem ganhou ou perdeu o debate. A indecisão é em torno de quem vai entregar uma vida melhor para eles nos próximos anos. E cada um tem os seus critérios, né, tem a questão do aborto, ela influi sobre as mulheres, sobretudo, mulheres mais liberais. A questão da economia influi sobre todo mundo, né. A questão da imigração tem um apelo para uma parte importante do eleitorado, mas é um combo, né, de percepções e de expectativas que ainda vai, vai, esse mix ainda vai se construindo nas próximas semanas com comícios e aparições na televisão e nas redes sociais.